Eu parei com vocês aqui em Mateus, no capítulo 9, na cura dos dois cegos, de 27 a 31, fizemos em duas partes, Jesus e a ilimitude da fé, e quando ele diz àqueles dois cegos, faça-se-vos conforme a vossa vontade, e isso tinha sido precedido por uma pergunta de Jesus a eles, credes que eu posso fazer isso? E eles responderam, sim, Senhor, nós cremos que tu, que és o curioso, que és o Senhor sobre todos os senhores, podes fazer isso, nos curares. E aí Jesus disse, quando viu que eles tinham uma fé que não tinha limite, disse, faça-se-vos conforme o alinhamento da vossa fé e consciência, com as orações feitas segundo a vontade de Deus, para as quais não existem limites nas soluções que Deus traz. Na sequência, a gente viu que Jesus recomendou, dizendo-lhes, acautelaivos de que ninguém saiba. Mas era um pedido impossível, os caras eram cegos, tinham voltado a ver. Como é que eles não iriam divulgar para toda parte? O próprio ato de andar sem depender, de vara, de mãos, de guias, disso ou daquilo, uma expansão ilimitada que eles tinham adquirido para as suas vidinhas, todo mundo ia ver que o milagre tinha ocorrido. E eles saíram e divulgaram Jesus para todo lado. Embora Jesus tenha dito, ó, não precisa falar, não. E aí o verso 32, que é o que nós temos hoje no capítulo 9 de Mateus, nos diz o seguinte, ao retirarem-se eles, aqueles dois cegos falando para todo lado, foi trazido a Jesus um mudo endemoninhado. Essa é uma categoria que a gente com alguma regularidade encontra no Novo Testamento. São figuras, pessoas com problemas e limitações cognitivas em relação às quais se faz ligação, associação a forças e a poderes espirituais de bloqueio cognitivo nessas pessoas. Esse não é o único caso, há diversos casos. Gente cega, gente surda, muda, gente muda, gente com impedimentos de sensorialidades distintos, que se diz na análise do Evangelho que estavam naquela condição de bloqueio porque tinham sido bloqueadas por espíritos imunos, que são uma categoria que Jesus encontra o tempo todo. Encontra para todo lado, no meio do povo e tanto quanto encontra nas sinagogas, onde toda hora aparece um endemoninhado que Jesus liberta, dizendo espírito imundo sai dele. Eu já, no curso do que venho falando, em Mateus, já disse que nos dias de Jesus se atribuía essa presença abundante, essa imensa manifestação de espíritos imundos com todas as ações limitadoras da vida humana que eles impunham. Naqueles dias, a interpretação prevalente é que esses espíritos eram entes do limbo, de acordo com o que diz o livro de Enoque, citado por Judas, no Novo Testamento, o irmão de Jesus, aludido sem menção de nome por Paulo, por Pedro. Você encontra aqui frases e conceitos e princípios do livro de Enoque ensinados por Jesus, para quem já estudou bastante o livro de Enoque, fica fácil reconhecer essa afinidade. E no livro de Enoque, o que se diz é que esses espíritos imundos, esses espíritos rasteiros, que ficam oprimindo de maneira obsessora e com bloqueios cognitivos e perturbações imediatas à vida de muita gente, eram habitantes daquele limbo espiritual produzido depois da morte dos nefilins, que são filhos, de acordo com Gênesis 6, dos anjos chamados vigilantes, os Benai Elohim, que se procriaram e se hibridizaram com as filhas dos homens. Gênesis 6 está aí para todo mundo ler, não precisa criar invenções interpretativas, é o que está dito, é o que a literatura judaica paralela admite, é o que Flávio Joséfus, o principal escritor judeu esta bíblico, declara, é o que uma quantidade enorme de outros do primeiro e do segundo século também entenderam e é o que os apóstolos de Jesus prevalentemente entenderam e era o que prevalecia na compreensão da maior parte das pessoas do primeiro século, nos dias de Jesus, que aqueles espíritos imundos eram esses seres descritos no livro de Enoque, os nefilins que morreram, que eram seres híbridos, filhos dos deuses, dos anjos, dos vigilantes, dos Benai Elohim, com as filhas dos homens e que nem eram angelicais, nem eram de dimensões totalmente transdimensionais e nem eram humanos, plenamente humanos, eles eram seres híbridos do meio e que andavam procurando repouso, como é uma linguagem que Jesus encontra, procurando habitações corpóreas. Jesus usa a imagem da casa, procurando casas humanas onde se instalarem e Jesus, quando expulsa essas entidades, os chama regularmente de espírito imundo, sai dele. É aqui o caso, se diz que os homens cegos curados saíram e foi trazido a Jesus um mudo endemoninhado, possuído por uma dessas forças espirituais de bloqueio cognitivo. Vamos abrir um parênteses aqui. Eu trabalho também a vida inteira com psicanálise, eu tenho um interesse enorme na mente humana. Nos últimos 35 anos eu ganhei um interesse renovado e na neurologia, especialmente nos últimos 15 anos, com todo o desenvolvimento das ciências neurológicas, eu tento me atualizar como um leigo autodidata o máximo que eu posso, porque eu sei que o futuro habita uma grande compreensão da neurologia, mais do que a gente possa imaginar, tanto quanto das ciências genéticas, no que concerne aos humanos. E eu preciso sempre, eu tenho essa avidez de atualização sobre as descobertas relacionadas à mente humana, ao cérebro humano, a sensorialidade humana, a multissensorialidade humana, tudo isso. Então, você que me ouve falar também, e vê que eu percebo e creio, pela manifestação dos evangelhos, pela abundância narrativa dos evangelhos, pelo modo como Jesus lidou com as condições espirituais obsessoras de dominação e de bloqueio cognitivo dos humanos, vem que eu creio na dimensão espiritual. Nunca descri, nunca descrerei. Eu fui exposto a isso numa quantidade tão abundante e só um idiota totalmente ignorante, cético e burro no seu ceticismo é que poderia negar coisas que eu não tenho como negar. Ficou para além de mim negar. Assim como quando me perguntam você acredita na existência de seres de outras dimensões? Eu acredito pela narrativa bíblica que está entupida disso, sem eles não havia as narrativas todas do Velho nem do Novo Testamento, tanto quanto eu já vi duas vezes na presença de muitas testemunhas. Eu creio na minha responsabilidade cognitiva. Eu não tenho nem como discutir esse tema com ninguém, com nenhum descrente. O cara diz que não creio, eu digo, então está bom. Mas comigo você não vem tentar criar processos dissuadivos, nem me dissimular, porque eu estou para além dessa brincadeirinha. Eu trabalho com empiricidades, com experiencialidades e com palpabilidades experienciais a minha vida inteira. Conquanto eu me alimente de teorias apenas como curiosidades, eu, sobretudo, fundamento a minha experiência, a minha expressão, a minha factualização de declaração de fé, também na multiplicidade inegável das minhas variadas e incontáveis experiências. Pois bem, então eu creio em manifestações espirituais de bloqueio cognitivo, conforme o texto diz aqui, um mudo que era mudo porque um demônio, um espírito imundo o bloqueara. Isso é real. Agora, não é tudo assim. Pelo amor de Deus, você aprende e na experiência você detecta uma quantidade enorme. A maioria das pessoas surdas ou mudas ou com deficiência cognitiva não tem absolutamente nada a ver com endemoninhamentos, com espíritos imundos. Você está me compreendendo? A maioria não tem. A maioria tem deficiências detectáveis, neurais ou de traumas cerebrais ou de qualquer outra dificuldade identificável pelos escâneres, pelos exames, pelas ressonâncias, por todas as realidades científicas disponíveis para a gente constatar. Mas, não é porque também existe o cientificamente constatável que eu vou deixar de incluir aquilo que o Novo Testamento trata e inclui com uma frequência bem regular. E a minha experiência de vida também o demonstrou. de modo que eu não sofro de limitações. A ciência está toda aberta para mim. Teorias não me são abomináveis. A palavra teoria vem do grego teo, que tem a ver com Deus. Teoria literalmente significa possibilidades divinas. Então, teoria para mim são possibilidades de cognição divina. Eu trabalho com a etimologia potencial da palavra teoria. Tanto quanto eu vejo as que se cumprem, as que não se cumprem, as que são aperfeiçoadas, as que melhoram, as que se fundamentam melhor, as que se desenvolvem. E isso não exclui o que eu aprendi no Evangelho, o que eu aprendi na vida e o que eu concluí também, não como teoria, mas como experiencialidade de modo que eu fico com muita pena de quem porque crê na ciência descarta o mundo de outras alternativas. Ou os crentes que porque creem na dimensão espiritual descartam toda a ciência. Em mim você nunca vai encontrar descarte de nada. Eu sou discípulo daquela frase do apóstolo Paulo que diz examinai todas as coisas e retende o que é bom. É isso que a sabedoria, a inteligência, o Evangelho nos ensinam. Então, voltando aqui, fechando parênteses, dito isto, aqui o caso é de um indivíduo que tinha tido a sua situação de surdez e de mutismo, na realidade é o mutismo, é a mudez e não a surdez dele, provocada por uma força espiritual de bloqueio de expressão de fala. Na maioria das vezes as pessoas ficam mudas porque antes disso ficaram surdas, na maioria esmagadora das vezes. é a impossibilidade auditiva que impede o indivíduo de desenvolver a capacidade fonética da pronunciação clara. E eu cresci, vivi com gente dentro da minha casa, da minha família, que era surda de nascença e que, portanto, se tornou muda. depois, com muita técnica, aprenderam a se comunicar, mas sempre com a fonética extremamente sofrível e muito mais pela comunicação de libras do que pela comunicação oral. Sem falar que no convívio com uma pessoa que tem essa dificuldade de mudez por causa da surdez, o convívio faz você quase que já adivinhar as expressões variadas, mesmo que você não aprenda as libras, você não tem nenhuma dificuldade de fazer a leitura, a compreensão, de dialogar, de conversar, como eu nunca tive com uma das minhas primas, por exemplo, que casou com um homem também com limitação auditiva e gerou filhos sem limitação auditiva que é mais velha do que eu, três anos e tem uma casa toda adaptada para a condição dela até o dia de hoje. Então, isso para mim não é apenas algo de literatura ou isso, aquilo, eu cresci ao lado de e conheço essa limitação e essa dificuldade. Tanto quanto o que o Evangelho narra aqui desse tipo de mudez que decorre de impedimentos de natureza espiritual, olhe bem para mim, eu tive muita familiaridade com isso no passado mais do que hoje porque pelo tempo, pela velhice, pelo estilo de vida, pelo recolhimento, eu já não ando tão exposto a multidões e multidões e multidões físicas como eu vivi minha vida inteira num acúmulo de experiências enciclopedicamente extraordinária para mim, pelo que eu sou muito grato a Deus. Mas foi o bastante para eu amealhar conhecimento suficiente para saber da existência, por exemplo, de mudos cuja mudez é provocada por uma limitação gerada por espíritos malignos que se instalaram na mente humana. Aí você pergunta por quê? Porque esses entes, se eles são realmente da bolha lá dos nefilins que não foram nem para uma dimensão nem para outra e ficam procurando residências psicoorgânicas para habitarem, como Jesus disse, casas para ocuparem, corpos para penetrarem, até o dos porcos como no caso do louco da montanha que a gente viu durante o mês quase todo. Pois bem, eles precisam dessas expressões. E a gente encontra também uma outra coisa que é a regular na presença desses seres. Quando eles encontram pessoas totalmente inteiras cognitivamente falando com todos os sentidos, não raramente por uma perversidade intrínseca, eles têm o mórbido prazer de limitarem a dimensão cognitiva dos seres humanos. às vezes auditibilidade, outras vezes a visualidade, outras vezes a expressão da oralidade. Mas não é raro que você os encontre habitando para diminuir, habitando para possuir. Outra vez eu digo não generalize. a primeira opção é procurar todos os exames neurais, médicos, de ciências cognitivas para identificar as causas. Mas existem aqueles casos, de acordo com o evangelho e com a experiência, de pessoas que acabaram ficando e sofrendo bloqueios de natureza cognitiva por causa de presenças demoníacas que sofrem dessa obsessão da produção da legião cognitiva da alma humana, da mente humana, da pessoa humana. Assim como a gente vê também a exacerbação. Tem uma outra natureza de presenças espirituais que quando habitam a residência espiritual psicofísica do indivíduo, a casa da pessoa, exacerbam esses potenciais. Aí são aqueles que têm a cognitividade aumentada, que ganham clarividências, vidências, potenciais aumentativos extremados. Não são todos os caras. Tem muita gente savante, muita gente paranormal, muita gente com outro tipo de superlativização cognitiva que não tem nada a ver com presenças espirituais malignas. Mas também existem aqueles que não tinham nada e que uma vez que foram possuídos desenvolveram subitamente essas outras habilidades de modo que são entes de extremos. Esses espíritos imundos com os quais a gente lida aqui nos evangelhos. Ou eles chegam aleijando, diminuindo, ou eles chegam exacerbando, aumentando a capacidade cognitiva, repetindo pela terceira vez, nem tudo que você veja com essas características será demônio. A maior parte tem que ser tratada do ponto de vista médico, neurológico e com todas as categorias de ciência as mais avançadas possíveis, porque é infinitamente mais recomendável, mesmo quando seja um caso de possessão demoníaca, tratar um demônio como ser humano, do que jamais tratar um ser humano como demônio, porque as consequências traumáticas são horrorosas. Aqui, no caso, todavia, é uma presença maligna. Aí você que já me ouviu dizer que eles carregam essa obsessão ou da superlatividade sensibilização da capacitação cognitiva ou da atrofia profunda pode eventualmente me perguntar por quê? Porque faz parte da natureza desses seres esse tipo de showing off, essa vontade de não deixar o ser humano carregar a sua integridade, a sua totalidade, a sua pessoa, eles transformam o ser humano numa persona ou atrofiada ou exacerbada. Mas o ser humano, na sua cognição plena e na sua saúde total, não é algo que essas criaturas, essas entidades espirituais gostam de assistir. Eles chegam também para matar, para roubar, para destruir ou para exacerbar, querendo se utilizar dessas pessoas como instrumentos a seus serviços, para que através dessas pessoas eles recebam os cultos, os cultos que adoram, que buscam em tudo que fazem. Ou é poder para acachapar ou é poder para aumentar a cognição e buscar uma espécie de cultuação e devoção da ignorância humana para com as manifestações deles nessas outras pessoinhas. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Agora, não é de modo algum incomum. O apóstolo Paulo, por exemplo, nos diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, que o Deus deste século, que é uma expressão sinônima a que Jesus usou para os poderes espirituais invisíveis, quando chamou o diabo de príncipe deste mundo, Paulo chama de Deus deste século e chama também Paulo em Fésios 2 de príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, portanto, se está falando de um ente poderoso e que não é um ente solitário, ele não é onipresente, onipotente, onisciente, ele tem dons de obicuidade extraordinárias, mas ele é só uma criatura. na linguagem bíblica é um anjo, é um arcanjo, é uma entidade criaturada, criada, não é o inimigo de Deus, ele é inimigo do ser humano, ele é seu inimigo, de Deus não, ele é inimigo da sua ignorância, atrapalha a sua consciência, a sua instrução, mas não é o inimigo de Jesus, quem é ele? Jesus sopra e esse bicho sai, ele não é nem meu inimigo, ele deixou de ser meu inimigo quando Jesus se tornou o mais valente que me habita há muitos anos atrás, que me habita de dia e de noite, e que me disse, Caio, eu te dou autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno e nada absolutamente causará dano e eu crie, tomei posse, quem corre de mim são eles, não sou eu deles, eu sou filho da consciência que Jesus insetou em mim quando disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra mim, contra você, contra ninguém quem que tem essa consciência plantada em si, eu sou um problema para eles, mais do que eles são um problema para mim, eles já foram um grande problema para mim, hoje, eu sou um grande problema para eles em Cristo Jesus que me habita, como diz João, porque maior é aquele que habita em vós do que aquele que é o Deus deste século, o príncipe deste mundo, aquele em quem o mundo inteiro jaz em sua malignidade, mas os crentes foram doutrinados a cultuar Satanás pau a pau ali em relação a um Deus estranho, esquisito, perverso, semi-diabólico também, de modo que um pelo outro o Deus dos crentes e o diabo dos crentes eu não quero troco, todos eles são malignos, mas no evangelho você tem a dimensão certa, a proporção certa e as equivalências inequivalentes, Deus é Deus e essas outras criaturas são só criaturinhas, são um problema para você que se alimenta de medo, mas para quem está para além do medo pela fé em Cristo, eles não significam mais absolutamente coisa alguma, eu não os desprezo, mas eu não tenho medo nenhum deles, em nenhuma circunstância possível imaginável, eu sei que eu sou a ameaça para essas forças espirituais do mal, minha mera existência já é uma luz incandescente, como diz Paulo, escrevendo aos Efésios, também aos Filipenses e Colossenses, nós somos ministradores aos principados e potestades dessas regiões e camadas e dimensões celestiais as mais variadas, eu tenho consciência disso, quando em Éfeso os filhos de um judeu sacerdote que vivia lá por Éfeso, vendendo exorcismo, como acontece aqui para vocês na internet o tempo todo, vendendo exorcismo, eram sete exorcistas ambulantes que iam de casa em casa, filhos de um sacerdote chamado Seba, e viram Paulo expulsar os demônios meramente pela palavra, os demônios saiam correndo das suas vítimas, pela mera presença de Paulo em Éfeso, uma coisa maravilhosa, aí eles viram que Paulo dizia em nome de Jesus sai dele, e os demônios iam embora correndo, os pavoridos passaram a dizer poxa, vamos fazer a mesma coisa e ganhar a grana mais fácil, e começaram a ir de casa em casa, chegaram numa casa e disseram onde havia um possesso, em nome de Jesus a quem Paulo prega sai dele, e aí o que aconteceu é que os demônios habitando o corpo daquele ser humano em Éfeso disseram nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vós quem sois e correram para cima dos sete deram uma surra tirar a roupa deles, eles saíram por Éfeso nus peladões, peladões, pela ágora correndo na rua principal gritando em desespero foi uma vergonha geral e uma validação extraordinária da pregação da realidade, da sinceridade, da manifestação da pregação de Paulo na cidade de Éfeso onde semana retrasada eu estive ministrando lá coisas que estão todas gravadas e vocês terão acesso posteriormente. pois bem, esses seres como diz Paulo em 2 Coríntios 4,4 eles cegam, eles cegam o entendimento, Jesus disse que eles ensurdecem a capacidade cognitiva espiritual e que eles impedram as sensibilidades as ternuras humanas para que a gente não seja penetrado, pervadido na nossa consciência de natureza também emocional, de inteligência emocional, eles têm essa vontade obsessiva de bloquear. É por isso que eu encontro pessoas que logo, logo que eu começo um diálogo eu vejo que algumas estão bloqueadas por outra sorte de bloqueio cultural, psicológico, traumático e aí de acordo com o que eu discerno que esteja acontecendo nessas pessoas eu escolho o caminho adequado para ajudá-las a tirar o destravamento que é o que eu venho fazendo de graça em Cristo Jesus há mais de meio século como também às vezes eu identifico que o bloqueio é de natureza espiritual e ordeno que essas pessoas fiquem livres elas ficam ou imponho sobre elas as mãos e já vi dezenas e dezenas e centenas delas ficarem livres na hora dos bloqueios de naturezas sensoriais e cognitivas mas eles têm essa obsessão seja para exacerbação criando um marvel daquele indivíduo que nem sabe que dotações e poderes são aqueles em geral abusados em geral gente que sofre é obrigada a trabalhar para essas forças malignas como também chegam e inibem as capacidades naturais dos seres humanos porque faz parte do script da pauta deles cegar ensurdecer diminuir ou exacerbar para fins de utilização perversa essas pessoas eu sei que você está me vendo aqui só que no tiktok tem centenas me assistindo agora plataforma no youtube também centenas assistindo milhares vão ver depois e assistam com atenção porque tudo que eu digo aqui é instrumento para que vocês aprendendo crendo e pela fé tendo os entendimentos abertos comecem a se tornar pessoas de projeção libertadora agora o que de graça eu estou dando a vocês em nome de Jesus que foi o que de graça eu recebi dele é o que de graça é o que de graça todos vocês vão transmitir aos outros isso aqui não é para ser vendido como foi o caso de simão de samaria que pediu a pedro que lhe desse poderes especiais do espírito são para ele vender como acontece entre nós e ele foi horrorosamente repreendido por Pedro porque Pedro não tem nada a ver com essas igrejas que tem aqui nem Paulo nem Jesus Jesus não passa nem na esquina desse negócio que vocês chamam de igreja e de congregações que agem desse modo diabólico demoníaco mas é importante que cada um de nós saiba como essas forças espirituais funcionam sem que a gente universalize os diagnósticos como acontece nessas igrejas abusivas e perversas onde toda doença humana é demônio porque convém a eles que as pessoas pensem que sejam porque é aí que eles faturam cobrando libertações então não pode haver universalização uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa eu acho que já fui bem claro hoje aqui mas por outro lado a gente não consegue libertar alguém que esteja sofrendo de um mal espiritual com medicação apenas de natureza neurológica ou com assistência apenas psicoterapêutica ou psiquiátrica você no máximo consegue anestesiar e zumbificar essas pessoas mas não libertá-las definitivamente por exemplo gente enquanto eu estou falando aqui aqui estou sendo visto aqui por um número crescente de pessoas no tiktok crescente de pessoas no youtube eu quero dizer o seguinte que eu estou ouvindo a minha vida toda de pregador do evangelho há 51 anos pela misericórdia de deus pessoas que me contam aonde eu vou que sofriam de males dessa natureza e que me ouvindo pela televisão pelo computador pelo telefone celular ouvindo a palavra meramente pela palavra quando é uma questão auditiva de repente fez um e o que eles tinham de ouvido fechado tapado bloqueado cimentado moco de repente foi aberto subitamente para ouvir de fato cognitivamente todos esse é o lado factual objetivo conforme o acontecimento narrado aqui no evangelho mas paulo em segundo aos corintios quatro quatro em efésios nos outros textos mencionados como em jesus tendo olhos mas não veem ouvidos mas não ouvem coração para entender mas não entendem ele está falando metaforicamente tem o caso concreto factual todo mundo aqui é inteligente o bastante para me entender e também isso aqui serve de elemento metafórico como quando jesus se apresentou na sinagoga quando jesus se apresentou na sinagoga de nazaré ele ele disse o espírito do senhor deus está sobre mim pelo que me ungiu para proclamar o evangelho as boas novas aos cativos aos pobres aos infelizes e enviou me a abrir os olhos aos cegos a abrir os ouvidos a abrir o entendimento a abrir a compreensão a quebrar cadeias e grilhões a botar em liberdade todos os oprimidos e jesus não abriu cadeias físicas não se ouve dizer que jesus entrou e abriu a porta da cadeia onde joão batista estava preso para libertá-lo ou que ele foi a alguns outros lugares onde havia as pessoas presas nos palácios ou mesmo na casa do sumo sacerdote caifás em jerusalém que era um dos lugares onde também havia prisão para uma espécie de mini penitenciária no subterrâneo está lá até hoje para quem visita um lugar arqueologicamente válido da casa de caifás e você não vê jesus ir lá fazer isso mas você o vê todo dia metaforicamente cumprir o que ele diz em lucas 4 de 16 em diante citando a profecia de isaia 61 que ele disse hoje essa profecia antiga de 800 anos se cumpriu em mim se encarnou em mim se encarnou em mim e a prática na maior parte disso foi metafórica como aqui também quando paulo diz o deus deste século cega o entendimento dos incrédulos ele está falando daquela cegueira que faz o indivíduo ser exposto as realidades mais óbvias como é a experiência da minha vida você demonstra a partir de jesus no rosto das pessoas na carinha dos indivíduos olha como jesus ensinou mas não adianta a cabeça está fechada e o fanatismo funciona como um bloqueio espiritual mental cognitivo dos mais poderosos vocês ficam brincando de fanatismo fanatismo é uma potestade espiritual que quando fecha a mente do indivíduo quando cria aquela crosta quando gera aquela blindagem meu deus é uma situação horrorosa que em alguns casos jesus veio a dizer aos fanáticos religiosos judeus nem deus pode ajudar vocês desse estado porque vocês deixaram a cabeça ser fechada e vocês mesmos ajudaram o diabo a jogar a chave fora e quem quer que tente trazer libertação iluminação para a mente de vocês vocês passam a odiar na hora de modo de modo que eu tenho muita compaixão de todo mundo que diz que me odeia porque eu sei que eu prego o evangelho de cristo jesus e sei que a maioria deles está com a cabeça bloqueada blindada fechada e que o diabo jogou a chave fora e eles não querem nem ouvir é por isso que jesus diz lá na igreja de laudicé onde eu estive semana passada pregando na turquia no vale do lico uma região que eu vou muito e é um texto violentamente forte totalmente contemporâneo depois de dois mil anos ele tem uma contemporaneidade esmagadora onde jesus disse eu não ando no meio de vocês vocês são pobres cegos miseráveis e nus eu estou do lado de fora da igreja eis que eu estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz porque não basta falar para dentro e gritar nem todo mundo ouve mas se por um milagre alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei em sua casa cearei com ele ele comigo porque o deus deste século cega o entendimento cega a cognitividade a dimensão metafórica é de uma extensão extraordinária essa sim a dimensão metafórico cognitiva dessa cegueira de natureza espiritual tem uma abrangência semi-universal mas aonde mais você tenha e tanto mais quanto seja a realidade a monoliticidade da pregação fanatizante de grupos que ensinam empedernimento em nome de deus e que ameaçam com medos pavorosos aqueles que mesmo pensando diferente acabam entrando em um estado de pânico dizendo eu devo estar ficando possesso pelo diabo porque eu penso diferente disso vejo tudo diferente não é assim mas ao mesmo tempo se apavoram e depois de um tempo acabam cedendo ao fanatismo e com o passar dos meses e dos anos alguns deles não conseguem mais sair daquela casca daquela blindagem e aí quando eles por exemplo me ouvem o que eu digo é tão diferente do que eles conseguem ouvir como palavras mas não conseguem acolher como entendimento que a defesa deles para não terem que olhar para si mesmos é odiarem o mensageiro com a mensagem e com tudo que é o que acontece toda hora e eu estou muito consciente no evangelho que o meu lugar e o meu papel tem a ver com o enfrentamento disso tudo mas eu sei no entanto o que o texto diz e prossegue afirmando que expelido esse demônio essa presença esse encosto uma linguagem popular brasileira que depois foi apropriada pelo neopentecostalismo esses seres de obsessão de amálgama opressora expelidos esses seres expelidos esses espíritos imundos o mudo fala o cego vê o coração de pedra dá lugar de repente a um coração que é mudado por um coração de carne a blindagem do entendimento é toda pervadida e a luz da compreensão subitamente nasce como uma das coisas lindas desse grupo são todos meus discípulos aqui estão todos assistindo agora mesmo conosco essa exposição com muita alegria no coração é que todos tem a mesma história para contar de como andaram completamente bloqueados vedados fechados emudecidos ensurdecidos cegados empedernidos mas milagrosamente um dia o véu foi tirado e os olhos deles viram os ouvidos foram abertos eles entenderam o coração foi despetrificado e eles discerniram esse é o milagre que a palavra opera e está operando aqui agora expelido o demônio falou o mudo e as multidões se admiraram dizendo jamais se viu tal coisa mas os fariseus aqueles religiosos fanáticos que viram todos os milagres as ressurreições as compaixões os carinhos o amor a ternura de Cristo Jesus espalhados o tempo todo tanto mais quanto Jesus trazia o melaço do reino dos céus bem para a cara de todo mundo mais eles o odiavam quanto mais a doçura de Cristo se manifestava mais o ódio deles se tornava quanto mais então os fariseus murmuravam e olha o que esses caras murmuravam eu vou falar depois muito sobre isso muito hoje é só para concluir mas eu vou falar muito para vocês que vão acompanhar os fariseus que é o grupo mais religioso e religioso que Israel já produziu no passado no presente eles estão presentes lá até hoje eles são os animadores políticos do genocídio em Gaza são os fariseus mais do que todos o Nataniarro é um fariseu da seita dos fariseus com a nomenclatura contemporânea que eles já não se auto intitulam de fariseus mas é o mesmo espírito as mesmas práticas que mataram Jesus e todos os profetas então murmuravam dizendo essa blasfêmia acerca de Jesus está me prestando atenção olha só como é que o religioso em nome da sua peidade religiosa é capaz de falar as maiores barbaridades quando o diabo cega o entendimento e impede o discernimento olha o que os caras disseram com murmuração babante e raivosa é pelo maioral dos demônios que ele espelha os demônios esse Jesus aí está assim com Satanás como eu que sou só uma porcariazinha sou chamado de anticristo quando às vezes num podcast eu conto milagres que Deus já fez aos borbotões através da minha vida eu vejo às vezes comentários dizendo é tudo pelo poder do diabo que eles fazem é tudo gente de igreja é tudo fariseu de igreja murmurando dizendo é pelo maioral dos demônios que ele expele essas forças malignas e dá uma profunda tristeza no coração porque coloca essas pessoas num lugar pior do que o dos demônios porque o demônio é demônio agora esse aqui já foi um ser humano que pelo moralismo pelo fanatismo pelo culto de si mesmo pela justiça própria pela soberba pela exacerbação da persona criada em estado de oferecimento de divinização virtuosa para ser praticamente adorada como ente superior pelos marginais pobres infelizes da vida esses seres malignos são piores que os demônios são os humanos que se tornam esses diabos deixa eu dizer uma coisa para vocês para eu concluir o diabo humano ou humano diabo é pior do que o diabo diabo o diabo humano o demônio humano ou humano que se torna um demônio do próximo da vida que pensa com categorias de demônio na vida é pior do que o demônio espiritual do que os diabos ou as entidades de qualquer outra dimensão ou natureza não tem nada pior do que o conluio do casamento de um humano com o diabo que se funda com ele esse não cai não estribucha não tem crise não tem mais nada ele vira um com a treva é o estado mais horroroso é quando um ser humano se torna um com a treva e vocês estão aí seguindo um monte de gente na internet que eu olho e eu discerno como eles se tornaram um com a treva são os grandes blasfemos os grandes ateus os grandes malignos os grandes despudorados os grandes endemoninhados que expulsam demônios do time deles porque satanás não se divide contra satanás eles fazem conluios entre eles e vocês seguem a loucura e murmuram contra a verdade e pecam contra a verdade o tempo todo mas hoje eu vou deixar você apenas com essa pergunta que história é essa de é pelo maioral dos demônios que ele espelha os demônios eu terei ocasião de falar com você sobre isso e mostrar como essa é uma zona de perigo extraordinária na qual muita gente bota o pé e muita gente anda nesse caminho de blasfêmia de murmuração de endemoninhamento de santos homens e mulheres lindos cheios de amor que servem a Deus com um coração cheio de piedade mas o fanatismo religioso que produz uma mente farisaica é capaz de atribuir a eles poderes espirituais demoníacos em todo o bem que realizam você está me entendendo? eu vou parar por aqui e quero que você esteja comigo amanhã por enquanto eu te entrego Jesus essa palavra dita peço que ela gere as conclusões necessárias ao dia de hoje para o entendimento e para a compreensão daqueles que estão aqui com avidez espiritual querendo compreender dilatar aprofundar enraizar crescer em sabedoria em discernimento em graça em luz diante de Deus e de poder no Espírito Santo diante de Deus e dos homens é o que eu te peço em teu nome amém e amém